Já seu serviço, Romes, aí parabéns, Romes, tacada de mestre, né, você intercalando aí os comentários do Kleber Ferreira, nosso grande Kleber, com o noticiário dos clubes, ficou muito interessante, excelente isso, parabéns, Romes. Romes, olha só, aí também no café da manhã, eu me aproximei do Agnello Gonçalves, também conversei com ele. E aí, alguns temas é informalmente, né? Agnello, dia de jogo, você dá entrevista, você atende a imprensa antes do jogo, pós-jogo, né, ele já falou que não, Romes. Já falou que não e até explicou o porquê. Ele entende que dia de jogo, quem tem que falar são os protagonistas do gramado. Então, ele já falou que não dá entrevistas antes e nem depois dos jogos, essa é a postura dele, Agnello Gonçalves. Um outro ponto, perguntei para ele sobre o tema mais reforços. Ele falou que existem negociações em andamento, não comentou nomes, não comentou nomes, mas, de acordo com o Agnello, no momento não tem ninguém acertado verbalmente falando para desembarcar em Goiânia. E aí, até no tema mais reforços, o Zé Ricardo falou para mim, nesse bate-papo informal, que a exceção do gol, o Goiás já tem quatro goleiros, Tadeu, Thiago Rodrigues, o Murilo, o Ezequiel. Então, a exceção do gol, nos demais setores, o Zé Ricardo confirmou que o Goiás está buscando reforços, né, nos demais setores. E o Agnello também confirmou isso, nesse bate-papo. E ainda com relação ao Agnello Gonçalves, eu perguntei sobre a situação do zagueiro Bruno Melo, né, que pertence ao Fortaleza, porque se existia a expectativa que ele ainda pintaria no Goiás, ele foi claro, morreu o assunto. Ontem à noite, ele conversou com o técnico do Fortaleza, com o presidente do Fortaleza, morreu o assunto. O técnico, né, do Fortaleza vai aproveitar o Bruno Melo lá. Inclusive, ontem, ele teve uma conversa olho no olho com o Bruno Melo, o técnico do Fortaleza, o Vultvog, né, e aí não vai liberar o jogador para o Goiás. Então, morreu esse assunto, Bruno Melo não pintará no Goiás esse ano. Ele está no mercado buscando outros zagueiros, né, o Agnello Gonçalves. E aí, ô Romes, até em cima da informação que trouxemos ontem, né, sobre a possibilidade do zagueiro português Tobias Figueiredo, que está também no Fortaleza pintar no Goiás, de repente vir para o Goiás, é uma informação que eu tive junto ao pessoal do Fortaleza. Foi nem junto ao Agnello, foi junto à direção do Fortaleza. Existe negociação bem encaminhada para esse zagueiro português, o Tobias Figueiredo, deixar o Fortaleza e ir para o futebol do Canadá. Futebol do Canadá, essa é a tendência de momento envolvendo o zagueiro português, o Tobias Figueiredo. Daqui a pouquinho eu voltarei, Romes, na sequência da programação nossa, do YouTube, trazendo um pouquinho da coletiva da manhã com o técnico Zé Ricardo. Informando, Center Pizos, próximo.